A cada XP que eu ganho, a minha figurinha evolui Mas essa não, eu não tenho nada de XP E pra evoluir, eu preciso passar por desafios E pra conseguir a primeira figurinha, eu preciso fazer um gol nos golems E olha, eles já tão aqui na frente, parece que o jogo já vai começar Ai, já apitou, o jogo começou, vamos lá Vai, bate, bate, eu preciso fazer um gol neles Sorte que eles são noobs, eles nem sabem que precisa jutar essa bola Ai, que isso, pelo visto o golem ficou bravo comigo Agora eu preciso despistar ele e jutar aquela bola pro gol Ai, então quer saber, eu vou chamar ele pra cá, boa Agora eu corro pra cá, eu preciso chutar aquela bola rápido, chuta, chuta Vai lá, a bola entra, boa Ai, agora foge daqui, foge daqui Ai, olha isso, eu ganhei a minha primeira figurinha Que é a de um jogador russo Qual que é o nome dele? Ah, o nome dele é Jorge... Que nome é esse? Eu não sei nem falar Mas tá, deixa eu ver que poder essa figurinha aqui vai me dar Ai, que que é isso que tá acontecendo? Tá caindo um monte de bigorna do céu em raio Ai, se esse efeito não parar, eu não vou sobreviver Para, efeito, para Ufa, ele parou Mas essa foi por muito pouco E essa ainda foi só a figurinha mais fraca Imagina quando eu conseguir a do Messi E a lendária do Neymar Que poder será que ela vai ter? Mas e agora, pra eu conseguir a figurinha do Mbappé O que que eu preciso fazer? Tá aqui escrito invada o estádio e não deixa o jogo acontecer Mas peraí, o próximo jogo começa daqui a um minuto E é o Villager contra os zumbis E eu não tenho tempo de chegar lá a pé Como que eu vou conseguir chegar lá? Eu ganhei um avião Nossa, com isso daqui eu vou conseguir chegar lá muito rápido Tomara que dê tempo Vamos lá, avião Força máxima Eu preciso chegar lá antes que os zumbis acabem com os Villagers Aí, eu tô chegando aqui no estádio E pelo horário o jogo já tá quase começando Olha isso Os Villagers já estão ali dentro Só os zumbis que ainda não chegaram Ai, mas vamos lá Deixa eu pousar aqui Pousa, pousa, pousa Ai, explodiu Mas pelo menos eu consegui parar aqui embaixo E agora eu preciso impedir esse jogo de acontecer Os zumbis já tão vindo Não Eu vou colocar TNT Porque daí não vai ter campo de futebol E aí fica impossível ter jogo E agora Corre, corre, corre Não parece que sobrou ainda zumbi aqui E eles querem jogar bola Sai Eu vou colocar mais TNT e acabar com esse campo inteiro Aí agora sim, ativa E destrói tudo Ah não, você não deixou a gente jogar Agora eu vou pegar você Você vai ver Ai, o zumbizinho tá atrás de mim É melhor eu colocar o avião Que sair daqui logo Vou conseguir chegar longe daquele estádio Apareceu a figurinha aqui do Mbappé Mas peraí Que poder será que essa figurinha aqui vai me dar? Deixa eu ativar ela aí Por que que eu tô chegando mais perto do chão? Ué, o que que aconteceu comigo? Minha mão, minha mão tá verde? Peraí, deixa eu ficar Não Eu virei uma tartaruga E agora eu sou pequenininho E o pior de tudo é que eu sou muito lento Ei, não é você que impediu o nosso jogo? Não sou eu não Por que que eu diminui mais ainda? Ah não O zumbi pisou em mim E agora eu fiquei esmagado Ai, que azar A figurinha do Mbappé não é muito boa Não, tomara que a próxima seja Ah, mas agora eu já voltei ao normal E eu até me vesti de Cristiano Ronaldo Porque eu quero a figurinha dele Eu sei que ela vai me dar um efeito muito bom Então pra conseguir ela Eu preciso passar o desafio Do Cristiano Ronaldo robô Ué, mas que desafio? Não tem desafio nenhum aqui perto Ai, pelo visto eu Tem TP aqui nos desafios E o primeiro desafio qual que é? Encontre os olhos do robô Ué, eu encontrei ele Tá ali em cima É, mas não deve ser só encontrar, né? Senão seria muito fácil Eu devo ter que passar todo esse parkour E chegar ali nos olhos Então vamos lá Eu sou muito bom de parkour Eu não vou errar Vamos lá, mais um pulo Boa, acertei Agora é um pulo mais distante São quatro blocos Mas eu vou conseguir Porque eu sou o Cadre Ronaldo Então vamos lá Pega distância E pula Boa Agora os últimos pulos São bem mais fáceis E eu vou conseguir chegar Nos olhos dele Ah, mas peraí Tem mais um parkour Aqui pra frente Pra onde será que leva Esse parkour? Ah, leva pra um baú Eu precisava pegar os olhos Do robô de verdade Tá, mas deixa eu ver Se eu consigo escapar agora Não, não Eu não consigo A barra de ferro ainda tá aqui Isso significa Que eu ainda preciso Passar esses três desafios E o primeiro que eu vou Vai ser esse daqui Então vamos lá Deixa eu entrar aqui E esse desafio aí Encontre as peças Do corpo do robô Ah, isso não vai ser tão difícil Ó, ó, ó Já encontrei a botinha Já encontrei também o peitoral Nossa, isso daqui é muito fácil Aí, já até encontrei o último Que é a calça Pronto Agora eu vou ir Pro próximo desafio Que é Encontre o núcleo do robô Como é que eu vou encontrar Isso aqui só tem lava Será que tem alguma coisa Aqui no meio da lava Ah, achei Não, não, não achei não Aqui só tem um baú vazio Mas peraí Se tem um baú aqui Certeza que nos outros Vão ter também Então deixa eu vir aqui E tentar achar um baú Escondido aqui Aí, abri Ih, ele realmente Tava aqui Olha o núcleo Agora só falta mais um desafio E pra passar esse daqui Eu preciso encontrar A cabeça do robô Nossa, eu quero conseguir Ela pra daí sair daqui E conseguir minha figurinha Não, mas peraí Aqui embaixo tem uma entrada Será que eu preciso vir por aqui? Isso daqui é um túnel Pra que lugar será que ele me leva? Tá bom Eu tô passando ele E aqui na frente tem uma escada Que eu preciso subir ela também Agora tem mais um alçapão Eu tô com medo Porque eu não sei aonde Que isso daqui vai me dar Tem um baú aqui do lado E eu encontrei a cabeça do robô Esses desafios do Cristiano Ronaldo São muito fáceis E agora pra eu sair daqui Eu só preciso vir aqui nesse lugar Parabéns Você terminou os desafios E agora eu venho aqui Na placa de pressão Boa Olha isso Eu ganhei a figurinha Eu quero saber Que poder a figurinha Do Cristiano Ronaldo vai ter Então 3, 2, 1 O que é isso Que aconteceu comigo? Eu virei um robô E eu ganhei até um jetpack Eu consigo voar Mas peraí O Cristiano Ronaldo Ele também é super forte Será que eu também ganhei A super força? Deixa eu testar aqui Nessa vaquinha O que é isso? O meu soco Fez uma explosão Eu sou muito forte Ai Eu bati sem querer E explodiu de novo Mas o efeito já passou E agora eu vesti Minha roupa da Argentina Porque eu quero A figurinha do Messi Então pra conseguir ela Eu preciso ganhar A corrida dos porcos Na Argentina Que corrida é essa? Ai Eu já cheguei aqui Onde acontece Essa corrida dos porcos Já vai empezar Já vai empezar Peraí A corrida já tá começando Corre ali Eu preciso chegar rápido Vai, vai, vai Eu preciso pegar um porco Rápido, rápido, rápido Aí eu montei nele Ué, mas por que Que tem um porco Sem ninguém? Porque o Messi Tá em copa, bonito O Messi também faz Essa corrida Só que hoje Ele tá na copa Mas tá bom Você viu ali Já tá começando Três, dois, um Corre, porquinho Corre Ai, desvia do piche Desvia do piche Agora eu preciso Desvia do buraco Boa, boa, boa Não, não, não Não me passa, mano Não me passa Eu vou te vencer Você vai ver só Vai lá, porquinho Velocidade máxima Não, não, não Muerta, muerta Tem até um porco Seguindo você ali atrás Ele vai te atrapalhar Ah, sai daqui, mano Sai daqui, mano Bom, o porquinho Tá atrapalhando ele E agora eu vou conseguir vencer Ah, eu sou muito rápido, mano Eu sou muito rápido Você tá aqui, não Vai lá, porquinho Pega a cenoura Pega a cenoura Boa Ah, maldito Tu roubaste Tu roubaste Que eu roubei Eu não roubei nada Eu te venci E agora eu vou conseguir A figurinha do Messi Ufa, consegui fugir Daquele argentino doido E agora eu ganhei A figurinha do Messi E que poder será Que ela vai me dar Eu vou ativar lá já Que isso Eu tô diminuindo de novo Eu não quero mais virar uma tartaruga Parece que eu parei de diminuir Eu acho que eu só fiquei pequeno Porque o Messi é pequenininho Mas peraí Eu também ganhei essas partículas aqui E eu também ganhei super velocidade Olha isso Eu sou muito rápido É, mas o problema É que eu sou tão pequeno Que eu não consigo nem pular um bloco Mas pelo menos essa figurinha aqui Do Messi Boa, meu Deus Eu acho que essa figurinha Tentou me trollar Ela me dá todos os efeitos bons E do nada Caiu uma bigorna na minha cabeça Essa foi por muito pouco Mas agora eu me vesti De jogador brasileiro Porque eu quero A figurinha lendária Do Neymar Eu tô ansioso Pra descobrir Que poder ela vai me dar Mas pra conseguir ela Eu preciso Encontrar o troféu Da Copa do Mundo De 2022 E ele foi perdido Ah, mas eu vou conseguir Encontrar ele E vou conseguir A figurinha do Neymar Ai, que sorte que eu caí Aqui tem uma placa O troféu está perdido No final desses desafios Ah, então vamos logo Porque eu preciso Encontrar esse troféu E ganhar a figurinha Ai, esse primeiro aqui Parece que é um labirinto Será que eu vou conseguir Chegar no final dele? Vamos lá, vai reto Agora vira pra cá E agora pra cá Não, não Eu vim pro caminho errado Quer saber? Eu vou vim pra cá agora Certeza que é pra aqui o caminho Vamos lá, reto Agora pra esquerda Reto de novo Eu vou pra direita agora Não, não é o caminho ainda Ai, será que eu vou ficar preso Nesse labirinto aqui pra sempre Não, pera aí Por esse caminho aqui Eu ainda não fui Será que é pra cá? Ah, tem uma escada Boa, eu consegui passar ele Será que eu vou encontrar o troféu? Não, não tem mais um desafio E esse desafio aqui Eu preciso fazer um parkour Em barra de ferro Vamos lá, pula Boa, consegui Agora eu preciso acertar esse outro Mas é muito difícil Quer saber? Eu vou vir aqui no shift mesmo E tentar ir andando Ah, mas agora eu não tenho escolha Eu preciso fazer esse Pera aí Se eu pulasse Eu ia dar de cara na barreira Nossa, quase que isso daqui me engana Mas tá bom Eu preciso pular aqui mesmo Boa Acertei E agora Agora eu preciso pular reto Não, aqui tem barreira E aqui tem barreira também Eu preciso pular nesse bloco Então vamos lá Pula Aê, consegui E agora Eu até peguei e fiz esse caminho aqui Porque era mais fácil E eu já tô perto de terminar esse desafio E conseguir o troféu Eu só preciso fazer esse pulo E agora o último E boa Ainda tem mais um desafio E esse daqui Eu preciso cair ali embaixo Bem em cima Daquela água Mas pera aí Tem um jeito de burlar isso Eu posso vir aqui por cima dos troncos Então vamos lá Pula, boa Agora eu caio nesse outro tronco aqui Ai, mas agora eu não consigo pular mais Porque se eu acabar pulando e relar em algum desses troncos Eu não vou sobreviver Então eu preciso ir na água direto Vamos lá Eu não posso errar 3, 2, 1 Pulei Boa Caí na água Ai, olha Apareceu a figurinha do Neymar pra mim E agora eu vou descobrir que poder essa figurinha vai ter Nossa, deve ser algo gigante Ai, mas vamos lá Vou apertar o botão 3, 2, 1 Apertei Ah, que som é esse? Que partícula é essa? Ah, tá caindo o raio do céu E também TNT O poder do Neymar vai destruir o mundo inteiro E como esse planeta aqui não tem mais salvação Eu vou ir embora dele Tchau